Fala galera, Bruno novamente, segunda parte do vídeo, que meu, estão perdendo, mano? Olha aí, ele não tava olhando pra tela, segunda parte aqui. Aí, mano. Parece que aqui tem um chuteador que é um titan ali na piscina, tá ligado? Piscina, né? Ali naquela coisa ali. Mas, né? Bora pular. O que é isso, velho? Eita porra. Caralho! Vem, isso, o cara só faz isso daí, meu. Ei, meu, que bosta. Ai, meu, que isso, velho. Tá foco. Aê, mano. Puta que pariu. Puta que pariu. Eu sou o rei dos Brutality, mano. Que não é pitaiu na moral. E o oponente 10 e o último vai ser o Shinnok. Prove o seu valor. Eita porra, ele é pelão. Vou lutar sério agora. Não, mano. Puta que pariu. Tira a mim e sobreviva. Tira a mim e sobreviva. Tira a mim e sobreviva. A gente vai se dete. Tira a mim e sobreviva. Tira a mim. Tira a mim e sobreviva. E aí o cara ia dar um golpe igual o meu agora De lançar aquela bolinha lá a mano que isso e agora a gente vai voltar na bola só uma luta contra a última forma dele a copter de chino que é muito difícil sério E aí E aí E aí E aí E aí Cara imagina o especial dele né do corrupto de chino que imagina né meu Só imagina Vencemos Vencemos Após a derrota de chino que Aí agora uma historinha Ih eu não sei como pular aqui Após encontrar uma caverna que desmoronou durante a crise Então pro vídeo não ficar muito longo Eu vou ficando por aqui Um abraço e valeu falou Amor 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 Amor